Oi amores, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje é o vídeo arrumando a minha cama, inclusive a mesma já está toda arrumada, já deixei prontinha, tá? Mas vocês vão ver aí ao longo do vídeo como é que essa cama estava, porque ultimamente tá fazendo muito frio a noite aqui em Salvador e aí eu tô bagunçando muito a cama, a gente tá fazendo muita coisa, coisas boas para esquentar, né? Assistindo uma TV, né? Lendo um livro, essas coisinhas, né, meus amores? Aí aqui, ó, tá a minha cama, aqui já tô arrumando minha bolsa, que eu vou precisar dar uma saída e aí eu já vou colocando tudo aí dentro, porque eu já resolvo tudo de uma vez, né, gente? Tem que levar uma bolsa assim, tá? Já mostrei aqui pra vocês como é que eu arrumo a minha bolsa com tudo, aí minha caminha já está aqui arrumadinha, tá? Bem arrumada, ó, bem arrumada, tá vendo? Bem arrumada, bem arrumada mesmo. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like, já vai compartilhando, batendo aquele like, aquele like, aquele like. Obrigada a todos os meninos, né, que estão comigo lá no meu Telegram, que estão comigo no Privacy, que estão todos, né, os meus outros canais, gente, isso é muito, muito gratificante. E a todos que quando me encontram, são bastante, assim, educados, sabem chegar, sabem falar direitinho, ó, oi, tudo bem? É você aquela menina e tal? Aí falou isso assim, eles, poxa, parabéns, viu? Eu gosto muito dos seus trabalhos, amo muito do seu trabalho, dos seus vídeos e tal. Então, assim, gente, eu não me importo que as pessoas, né, falem comigo. Isso aí, quando você é uma pessoa, querendo ou não, que você trabalha, né, com conteúdos, aí, você se torna querendo ou não a vida. Porque a gente tem vídeos, né, de milhões e milhões aí de visualizações, então isso é normal. Mas, assim, tem que saber falar, né, gente, né, chegar falando, sendo, né, agressivo. Graças a Deus, nunca teve nada disso, tá, gente? Nunca teve nada disso. Mas é isso, agradecimento mesmo. E hoje eu tô fazendo, tenho um canal que tá fazendo um ano, recebi até uma mensagem do YouTube, me parabenizando, de um ano de canal, né? Então, é só alegria, né? Tenho dois anos de pimenta, vou fazer dois anos de pimenta doce, de tempero da mel, tenho alguns tempos aí. E é isso, gente, né? Como é o nome daquilo? É uma caminhada, né? Uma caminhada que a gente vai trajetando aí e é só vitória, tá? É só vitória. Obrigada, obrigada, obrigada. E esqueceram aí, o vídeo tá muito bom. Vamos arrumar a cama. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal